E aí pessoal, tudo bom? Bem, pra quem não sabe, peguei 15 dias de férias aí no trabalho Infelizmente, pelo menos nos 5 primeiros dias de férias que eu tive, eu não fiz nada Praticamente só cuidei de casa, lavando louça Lavando roupa, resolvendo uns assuntos pendentes Aí digamos que agora eu tenho 10 dias aí pra mim fazer alguma coisa ou outra, né? Tô querendo viajar, vou pra casa de uns tios meus Vamos dar aqui a primeira partida do dia na Shadow Motinha velha Dos anos 2000 Sem nos dar dor de cabeça, realmente um pau véi de guerra, né? Um cavalo de aço Você tá louco? Não estraga, cara Não dá manutenção Manutenção dela não é cara É só fazer revisão, troca de óleo e colocar fluido no radiador Ah, Matheus, mas e quando chega a hora de você trocar os pneus e a relação? É, uma hora isso vai acontecer E aí você vai ter que desembolsar uma grana porque é caro Minha moto tá bem suja, tá? Depois eu vou lavar esse final de semana Hoje é sexta-feira Vou tomar um tereré ali com um amigo Aí aproveitei esse tempinho pra poder gravar e falar um pouquinho da Shadow Um vídeozinho bem simples e rápido Aquela ali é a minha barcosa Minha calanga Meu carrinho véi Cieninha E aí que a gente vive assim Na simplicidade, mas vive muito bem, sabe? Sem dever pra ninguém Todo mês tá pagando as continhas A gente tá empregado, tem saúde É isso que importa Ah, Matheus, mas você tem uma moto muito antiga Tem 20 anos essa moto sua aí É, realmente Já é uma moto bem rodada Já não é uma moto nova Mas ela Me dá muita alegria, sabe? É uma moto que não me deixa na mão Não estraga Às vezes ela bebe um pouquinho mais, né? Mas não existe almoço grátis Tudo tem um preço O preço pela alegria que ela me dá Pelo prazer que ela me dá na pilotagem É o consumo Que sai um pouco mais caro do que uma motocicleta menor Enfim, então hoje eu vou tentar fazer um vídeo aqui Que me pediram Acho que é um pouco difícil Esse vídeo é pra falar sobre Três gostos É, três gostos Três coisas que eu gosto na Shadow E três coisas que eu não gosto nela, né? Vamos começar primeiro pelas coisas que eu gosto Tem muita coisa Muitas características que eu gosto nessa moto Mas eu vou falar de três hoje A primeira coisa que eu gosto na Shadow É a versatilidade dela Ela é uma moto que encara, cara Praticamente qualquer terreno Asfalto liso, lógico que é a praia dela É um asfalto tão bom, né? Porém ela encara um asfalto judiado Um cascalho Ela encara A terra também, ela vai tranquila Lógico, não é pra você colocar ela no fora de estrada Esse não é o papel dela Mas dá pra colocar Vocês mesmo sabem que aqui no canal Eu coloco Não tenho essa frescura com ela E ela vai muito bem Porque A Shadow, diferente das outras customs Dessa cilindrada média pra alta Elas são muito mais pesadas E além delas serem pesadas Elas são com cardan, né? O cardan você tem que tomar um Um certo cuidado com ele Já a Shadow, ela é por corrente E a Shadow, ela é mais leve São 199 quilos Então até que ela encara bem Você pegar um terreno Mais judiado, digamos assim Ou um fora de estrada Então a primeira característica boa dela É a versatilidade Segunda característica da Shadow Que eu gosto bastante, cara E na verdade acho que é uma somatória De duas coisas É o ronco dessa moto Cara, é um ronco sensacional Eu realmente não sei dizer O motivo, né? Se é a construção do motor Se é o escapamento O que é que tem nessa moto aqui Que deixa ela com Um ronco maravilhoso Você pode ver, por exemplo Uma Virago 535 Uma Boulevard 800 Uma Dragstar 650 Ela não tem o Mesmo barulho com a Shadow Geralmente a galera fala Que moto que tem barulho bonito É só a Harley Davidson Mas não, cara A Shadow também tem um barulho Muito legal Tanto a 600 Quanto a 750 Eu tinha que ir na avenida Lá de baixo Eu errei o caminho Caramba Acontece, né? E a outra característica Nessa que eu estou englobando Duas coisas numa só É o visual da moto Tem gente que não gosta Dessa dianteira mais fina dela Mas eu particularmente Gosto bastante É uma galera que gosta Da Da moto Da moto toda cheia Por completo Já eu não Eu gosto desse visual Meio Anos 70, né? Meio que Das Harley Davidson Dessa época Aquela traseira mais grossa E a frente mais afinada É o caso da Shadow A Shadow, por exemplo Cara, ela tem um pneu 180 na traseira Nem as Harley Davidson 1200 Tem um 180 Talvez quem vai ter 180 Só as 1600 1800 Que vai ter um pneuzão Desse Acho que o 883 É pneu 150 Ou é 160 Não lembro agora E aí o pneu dianteiro Da Shadow é fininho É um 90 Né? Então ela tem esse visual Meio dos anos 70 E das Harley 70 É um visual Que me agrada bastante Bem, agora a terceira E última característica Da Shadow Que eu gosto muito É a ciclística da moto Eu particularmente Gosto muito Da ciclística dela Vocês sabem que As motos customs Em geral Tem um entre-eixos Muito distante Né? Ela é muito largona Então ela acaba sendo Não sendo uma moto Muito versátil Nem uma moto Muito ágil Para o trânsito Isso acaba tendo Uma certa dificuldade Parece um Um transatlântico No trânsito, né? Já a Shadow não A Shadow é mais esguia E ela não é tão comprida Então você consegue Se locomover Com facilidade Então acho que é isso Essas são as três coisas aí As três características Que eu mais gosto Na Shadow Bem, vamos falar agora Das características Que eu não gosto Dessa moto aqui E essa é a parte Mais difícil, cara Porque eu realmente Gosto muito dessa moto Então vamos lá Primeira coisa É a relação muito curta Né? As marchas da Shadow Você tem que ficar trocando Toda hora, cara Senão ela começa a esguelar Igual uma louca Ela não tem marchas Tão longas assim A minha agora Tem marchas longuíssimas Porque eu coloquei Uma coroa menor De 40 dentes A original é de 44 Então a moto acaba Tem que fazer um desvio Então a moto acaba Bebendo mais um pouco E andando menos Do que ela deveria andar Então pra você Ficar com a moto mais bacana Eu te aconselho É você trocar O que que esse cara Tá fazendo? Esse cara tá fazendo Um balé no trânsito Esse polo é bonito, né? Carrão Eu te aconselho Olha isso, meu Que cara maluco Eu te aconselho A colocar essa coroa De 40 dentes Se eu não tô enganado É a mesma da CB500 Bem, então agora A segunda característica Da Shadow Que eu não gosto É sua autonomia, né? O tanquezinho da Shadow Só tem 11 litros, cara Se fosse pelo menos 13 Mais 11 é muito pouco, ó O tamanhozinho do tanque Muito pequeno Então dependendo De pra onde você vai viajar Você pode ficar na mão Aí tem uma pane seca Vamos pra terceira característica Da moto Que eu não gosto Bem, a terceira característica Da moto Ela é uma mistura De visual Com uma mistura De, possivelmente Uma Uma fragilidade Que é ali Na traseira dela Ali no Embaixo do paralama Tem uma segunda parte Que ela tem uma solda Digamos, não muito boa Isso já é original E sempre quando você coloca E sempre quando você coloca muito peso Ou passa por muito buraco Essa parte acaba se quebrando Entendeu? E agora falando do visual da moto É a traseira dela É a traseira dela que é muito grande É uma baita traseira Pra uma moto que não Acho que não orna muito bem A traseira dela Tinha que ser uma traseira menor Mas enfim Acho que é isso Não tenho muito mais o que falar Não Essas aí são minhas considerações De três pontos positivos E características positivas e negativas Que eu tenho Em relação a Shadow Tá bom? Então agora estou chegando No meu brother aqui Vou tomar um tereré A galera do sul Vai ficar com chimarrão E a gente se vê na próxima Um forte abraço pra vocês aí E ótimo final de semana Valeu, obrigado